Em reunião realizada pelo Tribunal de Contas do Estado com os municípios do Vale do Rio Cuiabá para discutir a adequada destinação dos resíduos sólidos, o prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Frôner, afirmou que o município enfrenta dificuldades de lidar com o lixão porque uma facção criminosa estaria controlando a área. Estamos tendo problemas sérios de conflito entre a cooperativa de coleta de recicláveis e as pessoas que buscam o lixão com presença de facções dentro do lixões não foi falado, mas em todos os lixões de Mato Grosso tem presença de facção, comando vermelho porque a coleta paralela gera 500 reais por dia e 30 dias coletados dá 15 mil reais que são rateados para as facções. Isso é importante se relatar, que é uma realidade nos lixos de Mato Grosso, nos lixos do Brasil todo. O prefeito reconhece que o local onde o lixo é acondicionado hoje não é adequado. Pontua o sério problema enfrentado pelos moradores da cidade com as moscas que migram do lixão para as casas. Além de todo esse contexto, as forças municipais precisam atuar para conter incêndios no lixão que são provocados pelos faccionados. Pondo fogo no nosso lixão para as latas de alumínio aparecer e coletar com facilidade e a gente combater com a nossa brigada é complicado. No último sábado, mais um incêndio foi registrado no lixão de Chapada dos Guimarães que fica localizado na MT-020, que liga a cidade ao distrito de Água Fria. Osmar Froner pontua que o desafio de dar destinação adequada aos resíduos é grande. Isso porque Chapada vive uma particularidade, que é a população flutuante, por se tratar de uma cidade turística. Às segundas e terças-feiras, 80 mil quilos de resíduos são coletados. Já nos demais dias da semana, 19 mil quilos são recolhidos pela coleta. O município se prepara para cobrar a taxa de lixo, porém esbarra numa dificuldade. Como a taxa é igualitária e dos 19 mil moradores de Chapada, 5 mil estão inscritos no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, a cobrança se torna danosa e o município avalia uma forma de equilibrar isso. Eu preciso da ajuda do Estado, nós precisamos da ajuda do Estado, Rafael, nessa parceria, porque eu vou colocar o lixão no caminhão, vou gastar 30 mil por mês, professor, e aí eu vou pagar 120 a tonelada. E aí eu tenho que pegar um lixo que está no paraíso do Manso e trazer para Chapada, 165 quilômetros. Eu tenho caminhão de lixo que sai da Chapada duas vezes por semana, passa em frente ao Malá e vai lá do outro lado do Manso e volta, vai na Água Fria. Eu ainda tenho uma coleta no João Carro com carroça, ele junta, o caminhão vai e pega, Rio da Casca, Mata Grande dividindo com Campo Verde, conselheiro. Então, nós temos um custo lá dentro diferente desse custo tabelado. A ideia é que com a retirada do lixão do local onde se encontra, o espaço seja utilizado para depositar restos de podas e resíduos da construção civil. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.